O que é o problema aí de fotografar? Sim, não é pra você. Foi o problema mesmo? Explica o problema. Ah, você tá filmando? Filha da puta. Vem filmar aqui, ó. O que? Filma aqui, ó. O que tem pra filmar? Não tem nada. Nada, não tem? Nada. É igual aquele japonês que tá... É, é. Isso. Que cura. Pequeno. Pra saber, né? Falaram. Não sei.